FIFA prevê o campeão da Copa do Mundo pela quarta vez consecutiva. Gal Gadot e Harry Cavill tem cenas cortadas do filme de The Flash. Elon Musk pergunta se deveria abandonar o seu cargo no Twitter e o Tom Cruise agradece aos fãs de uma maneira bem inusitada. Oi, eu sou a Marinetti e esse aqui é o nosso Daily Fix. E as tretas não param. As participações especiais de Gal Gadot como Mulher Maravilha e Harry Cavill com o Superman no filme de The Flash teriam sido cortadas. O objetivo é abrir o caminho de uma nova direção do estúdio. Conforme relatado pelo The Hollywood Reporter, esses movimentos indicam que James Gunn e Peter Safran não vão simplesmente jogar com as peças já em jogo no DCU, mas que farão uma grande mudança ao conduzir este enorme navio em águas desconhecidas. Essa mudança já causou reverberações em projetos existentes como The Flash, graças à saída de Cavill e à decisão de não seguir em frente com a visão mais recente de Pat Jenkins de Mulher Maravilha 3. Quanto a Superman, o herói continua sendo uma prioridade para Gunn e Safran, mas essa nova abordagem se concentrará em sua juventude como repórter. Gunn escreverá o roteiro, mas ainda não se sabe quem será o diretor. Não é possível que não haja ainda uma teoria da conspiração onde a EA está por trás de todo o evento Copa do Mundo. Apesar de ser perante outro adversário, FIFA 23 cravou que a Argentina seria a grande campeã da Copa do Mundo. O jogo também disse que Lionel Messi seria o melhor jogador da Copa e o dono da bola de ouro. Mas também simulou que o camisa 10 argentino como chuteira de ouro com 8 gols. E ele fez apenas, bem entre aspas mesmo, 7. E o goleador mesmo foi imbaper com 8. Sempre muito polêmico, Elon Musk fez uma enquete no Twitter perguntando se ele deveria deixar o cargo que ele exerce atualmente na rede social do Passarinho Azul. E disse também que ele respeitaria a decisão da maioria. E a maioria disse que sim. A pesquisa foi publicada na própria conta do Twitter de Elon Musk no dia 18 de dezembro com o controverso CEO dizendo que cumpriria os resultados. Mais de 17,5 milhões de usuários do Twitter responderam a pergunta e 57,5% desejam que ele renuncie. Ainda não está claro se Musk cumprirá com o resultado da votação porque ele ainda não anunciou ou tuitou nada em resposta ao seu fechamento. Essa pesquisa não é a primeira indicação de que Musk pode deixar o cargo de CEO do Twitter. Já que em novembro ele disse que planeja reduzir o seu tempo como chefe e encontrar uma outra pessoa para comandar a gigante da mídia social. E você, quer continuar vendo o circo pegar fogo ou é melhor já ir embora? Durante as filmagens de Missão Impossível 7, Tom Cruise tirou um tempinho para agradecer aos fãs pelo sucesso estrondoso de Top Gun Maverick. Mas como nem tudo é tranquilo na vida deste homem, ele fez isso de uma maneira um pouco... inusitada. Limite? Tom Cruise definitivamente não conhece essa palavra. Ele apareceu agradecendo ao sucesso de Top Gun apenas pulando de um helicóptero. O diretor e roteirista de Missão Impossível 7, Christopher McQuarrie, também aparece no avião e diz que o salto é parte de uma das cenas do filme, que estreia em julho de 2023. Além de um agradecimento aos fãs, o vídeo também revela que Top Gun Maverick chega a Paramount Plus no dia 22 de dezembro. O nosso Daily Pix fica por aqui. Não esquece do seu like gostosinho e daquele comentário maneiro, porque você já sabe, eu sei, todo mundo sabe, amanhã é dia de leitura. Um beijo, um queijo e a gente se vê!